Há uma posição clara do Senado, já transmitida pelo presidente, senador Renan Calheiros, em nome do Congresso Nacional, de que não é possível fazer a divisão e a promulgação na forma como deseja a Câmara. Ou seja, a aprovação do orçamento impositivo é vinculada num acordo de lideranças, também ao projeto da saúde, que obriga a União a colocar 15% da sua receita para a saúde. E é assim que vamos defender. Essa foi a condição para quem controla o orçamento, que é o poder executivo, concordar com a ideia do orçamento impositivo. Fora disso, não há obrigação do executivo de cumprir. Por quê? Porque só é legal a aprovação do conceito de orçamento impositivo, havendo a iniciativa, a concordância por parte do dono do orçamento, que é o poder executivo federal.